Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos falar da famosa doença de Chagas. Lembrando sempre que o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Então vamos com muita calma primeiro entender o contexto dela. Veja bem, nós temos um grande nome aqui para destacar, que é o do médico Carlos Chagas. Foi ele que lá por volta de 1909 conseguiu descrever essa doença. Veja, era um médico recém-formado, foi trabalhar em uma região onde estavam construindo trilhos, ele ficou tratando, cuidando das pessoas da comunidade. E como bom médico, bom curioso, bom pesquisador que é, ele coletava sangue de animais, fazia exame dos próprios barbeiros que encontrava na casa das pessoas, sugando sangue muitas vezes. E ele descobriu um protozoário, tipo um protozoário lá. Certa vez, esse protozoário estava em todos esses ambientes que eu te disse, em alguns animais, no próprio barbeiro. Certa vez chegou uma menina de dois anos para consultar com ele, chamada Berenice. Claro, a mãe dela levou ela e falou, olha, ela está com febre baixa, está um pouco mal, ela está com alguns sintomas que eu vou falar mais para frente sobre quais são os sintomas. E disse que ela foi picada, foi picada por um barbeiro, por um chupanza, que é o nome. Aí ele olhou assim, viu, tirou sangue dela, examinou e viu que o protozoário, olha a sacada dele, o protozoário que estava no sangue da menina, era o mesmo que ele encontrou em outros animais ou no próprio barbeiro. Aí ele começou a fechar o ciclo e conseguiu descrever essa doença. Então é um grande nome, a gente tem que ressaltar, porque ele é brasileiro também, muitas vezes a gente dá muita importância para pesquisadores, para médicos de fora, mas temos aqui também no Brasil grandes nomes. Certo? Aí vamos lá, com muita calma e muito amor, anota aí, gente. Essa aqui tem que ser uma aula bem cadenciada, tem bastante informação, a aula está super completa. Na hora do ciclo aqui eu preferi mostrar uma imagem para vocês, para vocês entenderem. Mas vamos lá, o agente etiológico, aquele que causa a doença, porque tem gente que se confunde, fala, professor, o barbeiro é o agente etiológico? Não, ele é o vetor, ele transmite. Quem causa a doença é um protozoário flagelado, portanto possui flagelo, da espécie tripanossoma cruzi. Ok? Então grave essa informação. E nós temos dois grupos de hospedeiro, que a gente chama de hospedeiro vertebrado, somos nós, por exemplo, e o hospedeiro invertebrado, que é o inseto, que é o barbeiro. Nesse caso, não é adequado a gente falar de hospedeiro definitivo ou intermediário, uma vez que o hospedeiro definitivo, quando a gente está estudando os elmintos, pensa lá, a lombriga, a gente fala que nós somos o hospedeiro definitivo, claro, o único hospedeiro, mas vamos para outro exemplo para ficar mais claro. Nós estamos estudando tenias e cistercose. Nós somos um hospedeiro, citamos com a solitária, somos o hospedeiro definitivo, enquanto que o porco é o hospedeiro intermediário, nesse caso, como eles reproduzem assexuadamente, tanto no hospedeiro vertebrado quanto no invertebrado, a gente não pode fazer essa classificação, uma vez que hospedeiro definitivo, a gente diz que é quando o verme adulto, está lá reproduzindo. Nesse caso, a gente não usa essa classificação mais adequada, então é hospedeiro vertebrado e hospedeiro invertebrado. Essa é uma informação quente também que você tira aqui. O hospedeiro vertebrado são os mamíferos, a grande parte dos mamíferos. Eu destaquei os principais exemplos, nós, o tatu e a preguiça. Tadinha da preguiça. Tadinha do tatu e de nós também, né gente? O hospedeiro invertebrado. O que é invertebrado? Ah, não tem ossos, não tem ossos, são os artrópodes no geral, só que falando do grupo deles, claro que tem outros invertebrados, mas nesse caso aqui são artrópodes do tipo inseto conhecido como inseto barbeiro. Eu ia colocar só barbeiro aqui e a pessoa fica, ah, barbeiro? Não, para o inseto barbeiro, tá? Que é conhecido também como chupão ou chupãs. É um inseto grande, já vou falar dos gêneros das espécies dele, que ele literalmente, nesse caso, ele é um hematófago, ele suga sangue. Porque tem barbeiros que não sugam sangue, de outros grupos, que sugam, por exemplo, lá, se alimentam de plantas e tal. Nesse caso, obviamente, ele tem que sugar o sangue para justamente entrar no ciclo, chegar a se aproximar das pessoas. Tá, então esse inseto vertebrado, esse inseto barbeiro é o vetor. Grava essa informação, vou falar tudo depois no ciclo. Aqui são as considerações gerais. Outra coisa muito importante, América Latina. Essa doença você não encontra em outras regiões, se não principalmente na América Latina, mas ela se estende até o sul dos Estados Unidos. Ou seja, lá da Argentina, até o sul dos Estados Unidos, predominantemente aqui na América Latina. Então é uma doença muito comum para nós, certo? E no Brasil, olha que assustador. Hoje, estima-se que aproximadamente 8 milhões de pessoas estão infectadas. É claro que na parte dos sintomas, você vai ver que a maioria dessas pessoas não tem sintomas. Inclusive a Berenice, que foi a primeira paciente a ser descrita com essa doença, ela morreu com quase 80 anos. Ela teve infectada por mais de 70 anos com a doença de Chagas, sem nunca manifestar sintomas, exceto quando ela pegou a doença ali, que é a fase aguda ali e vai ter mais chance de ter sintomas. Nunca desenvolveu. E ela morreu, ela veio a falecer na década de 80, por outras complicações que não têm relação com a doença de Chagas, certo? Outra curiosidade sobre a doença de Chagas é que reza a lenda, isso não é comprovado, né? Mas que quando Darwin passou pelo Brasil, ele teria ficado doente com a doença de Chagas e anos depois ele viria a morrer de doença de Chagas. Veja que é só uma curiosidade. Alguns livros trazem isso, mas não tem como comprovar, né? Então, voltando aqui, gente, 8 milhões de infectados no Brasil. Aproximadamente, veja bem, nós temos aí, isso é, o quê? Bom, 4% da população brasileira? Põe nos comentários aí, fiz de cabeça, pode ser que esteja completamente errado. Mas é isso aí, é uma população muito grande. Agora, veja bem, principalmente em população carente, isso é importante você se ligar. Por quê? Porque, gente, para que você contraia essa doença, principalmente é pela picada do inseto barbeiro e ele defeca. E a partir das fezes, a pessoa coça e transmite pelo furo da picada. Não é a picada em si. Veja bem. Mas aí tu pensa assim, Chim, imagina um barbeiro que tem esse tamanho aqui, ó. Como é que a pessoa não vê que ele está ali, que ele vai sugar a pessoa? Primeiro, preste bem atenção. O inseto tem hábitos noturnos, então ele sai para sugar o sangue da vítima, da pessoa de noite, quando está dormindo. Outra coisa muito grave, então ele está escondido. Imagina, se tu está em uma casa de alvenaria, que está tudo rebocadinho, pintadinho, bonitinho, tu ia ver facilmente esse inseto. Mas imagina naquelas casas de pau a pique, que muitas comunidades rurais tinham e ainda têm, esses insetos existiam há centenas deles, tudo escondido. As pessoas iam dormir de noite e ele vinha. E ele é chamado de barbeiro. Outra curiosidade é que ele pica normalmente na região do rosto. Ele é atraído pelo CO2. Então ele vai seguindo e essa região normalmente ele pica. Por isso que o nome é barbeiro, como se ele estivesse ali fazendo a barba, né? Barbeiro. Essa é a origem mesmo, ok? Então tudo isso aqui é só para a gente dar aquele pá. Agora nós vamos ensinar para as classificações deles, para as coisas mais técnicas. E aí sim, o que é mais importante dessa aula, e eu já vou dar o bisuco para vocês, de todas as doenças, todas. Professor, se eu tenho que aprender uma coisa, o que é? É isso aqui. Que é a profilaxia e controle. Porque essas são as medidas para evitar. De nada adianta de chegar... Imagina, ah, você vai fazer medicina. Ah, vou fazer medicina e depois vou para as comunidades para ajudar eles, para orientar e tal. E tu chega lá nas comunidades, que tem qualquer doença que você vai estar tratando lá. E chega, pessoal, o tripanossoma é um protozoário. Protozoários são organismos de uma única célula e são eucariontes. Veja bem que ele tem três formas. Tripomastigota, epimastigota e amastigota. Para a população eles vão falar, você vai fora, o que eu quero saber com isso? Não. O que você tem que fazer como... Claro que você, como médico, como enfermeiro, como biólogo, como, sei lá, veterinário, qualquer área da saúde, biomédico, qualquer área da saúde, você tem que, obviamente, conhecer. Porque você é o cara que tem que entender todo o ciclo. Mas para as comunidades, se eu fosse dar uma aula, assim, para uma comunidade que está tendo lá surtos de doença de chagas, eu ia cortar todas as partes aqui. Eu ia ficar nessa aqui, claro. Ia apresentar todos os insetos, os barbeiros, enfim. Só que eu ia ficar 90% da aula aqui. É isso que a gente tem que se ligar. Para as provas, obviamente, se é a prova da tua faculdade, do teu mestrado, provavelmente, principalmente, eles vão cobrar isso aqui. Claro que podem cobrar, como eu disse para você, se é graduação, mestrado, coisas mais técnicas. Mas isso aqui é principal. Sobretudo se você está no ensino médio, para o Enem, para o vestibular. É isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Mas a pessoa não vai cobrar os outros? Claro que cobre. Cobra até o ciclo. Porque eu sou contra cobrar o ciclo. Mas a gente tem que saber tudo. Bom, final. Falei. Olha aqui, gente. Então, esse inseto, o barbeiro, basicamente, são três gêneros que causam essa doença. São várias, dezenas de espécies. Mas estão dentro do gênero triatoma, ródinos e panstrógenos. A principal espécie é triatoma infestans. Se tu quiser completar, infestans. Tá? Essa é a principal espécie de barbeiro que transmite. Então, vamos para os tipos de transmissão. Aqui o troço é muito importante. Estilhe. Primeiro, pelas fezes do barbeiro. Mas se as fezes do barbeiro, desse inseto, caem no teu braço, não há problema nenhum. Veja, quando o inseto pica, vou chegar um pouquinho mais perto. Imagina que ele picou aqui. No outro lado, ele começa a sugar sangue e ele fica cheio. É quase que nem nós. Depois de um almoço, às vezes dá vontade ao banheiro, né? E ele, ao mesmo tempo que está sugando sangue de um lado, do outro ele está defecando. Se esse barbeiro tiver, obviamente, com os parasitas dentro dele, ele também tem que dar parasitado. Nas fezes vão sair esses protozoários. Bom, a pessoa se acorda. E qual é o reflexo? É coçar. Quando você coça, esse tripanossoma, o protozoário, ele acaba penetrando pela ferida. Na pele intacta, não. Mas pela ferida, sim. Olha que coisa louca. Aí a pessoa acaba ficando com ela. Então, pelas fezes do barbeiro. Transfusão sanguínea. Hoje tem controle. Coisa que não tinha há 40 anos atrás, não tinha esse controle. Hoje tem o controle de transfusão sanguínea e, portanto, é muito menos comum, mas ainda pode ser. Na questão moral, pela amamentação ou por suco de açaí, muitas vezes trituram, na hora de fazer o açaí, eles trituram o barbeiro junto com o suco de açaí ou com caldo de cana. E aí a pessoa acaba adquirindo também a doença de chagas. Existem, às vezes, surto. Pô, do nada, tantas pessoas ficaram com doença de chagas. Daí vão investigar. Isso até surtos recentes já teve. A parte congênita, de mãe para filho. E também por transplante. Ah, vai fazendo transplante de rim. E a pessoa estava ali, né? Com a doença de chagas. A que doou o rim, né? Isso também, essa transmissão. E também, por exemplo, se você pegar as fezes do barbeiro. E colocar na mucosa, no olho ou na boca. Assim, a chance de pegar também. Mas o principal, gente, que a gente vai se ater aqui, o que é realmente importante, o mais importante, podemos dizer, é nessa parte aqui pelas fezes do barbeiro. E aí tem três formas do protozoário básicas. Eles têm muitas variações, muitas linhagens. Mas de formas, a gente pode dar três principais. E existem algumas outras variaçõezinhas que eu vou falar para vocês. Mas essas são as principais. Primeiro, é quando o protozoário está na forma de tripomastigota. E há um cantinho, eu vou botar a imagem de tripomastigota aqui para vocês. E a forma infectante, tanto para o barbeiro, quanto para o hospedeiro vertebrado. Então, essa é a forma principal, forma infectante. Então, tem uma grande mobilidade. Ou seja, ele se locomove muito bem. Justamente, ele tem um flagelo que se estende por toda a célula dele, formando aquela membrana ondulante. E não se divide. Isso é importante. Ele não está reproduzindo aqui. Ah, vamos se dividir. Nessa fase, ele não se divide. O que é importante saber da fase tripomastigota? É que a forma infectante é a principal dele, tá bom? Aí nós temos a forma 2, que é a epimastigota. Geralmente, são um pouco mais alongadas. São móveis também, mas não tão móveis quanto essa, mas continuam com flagelo ali. E é a forma que se reproduz dentro do hospedeiro invertebrado. Dentro do barbeiro. Isso são informações importantes, tá? E não é infectante. Ou seja, se uma pessoa tiver contato com isso aqui, na ferida, na boca e tal, com essa forma, ela não vai pegar porque ela não consegue penetrar, ela não tem as enzimas necessárias para conseguir penetrar na célula do hospedeiro, no caso. Do hospedeiro vertebrado. Então, ela não é infectante. E tem a forma amastigota, que elas são esféricas, arredondadas. Tem pouca mobilidade, ou até nem se locomove, mas é muito pouca mesmo. E no interior das células humanas, onde ela está, imagina. Eu vou explicar no ciclo depois, mas a forma entra, tá? Essa forma entra, que é a forma infectante, ela entrou, certo? Na nossa célula, vem os macrófagos, fagocitam ela. Lá dentro da célula se transforma em amastigota, onde ficam se multiplicando. Pá, 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 se reproduzindo. Pá, 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 tudo por divisão. Não é sexual, é divisão, divisão, divisão. Então, chega um ponto que essas formas que agora estão lá dentro da célula se transformam novamente na forma tripomastigota. A célula se rompe e, às vezes, sai infectando, sai na corrente sanguínea da pessoa, certo? Então, são essas três formas básicas que agora, durante o ciclo, eu vou mostrar uma imagem para vocês e vou falar um pouco mais detalhado sobre cada uma delas. Então, fica ligado nessa imagem. Então, vamos começar a explicar o ciclo por aqui. Um inseto vetor, como eu falei para vocês, um triatomínio, um barbeiro, que esteja infectado. Então, ele tem os protozoários dentro dele. Ao se alimentar de sangue, ele elimina pelas fezes os protozoários na forma tripomastigota, que fica muito próximo ao local da ferida. Esses tripomastigotas, que eu já falei para vocês como é que é essa forma e tal, elas entram no hospedeiro através da ferida, da picada. Ou seja, a pessoa coça ali e acaba penetrando. Ou também por mucosas, mesmo essas mucosas estando intactas. Elas podem entrar pelo olho, até pela boca também. Dentro do hospedeiro, agora, esses tripomastigotas invadem células próximas ao ponto de entrar. Então, eles entraram por ali, vêm células de defesa e, imediatamente, elas conseguem entrar nessas células de defesa. Lá, eles vão se diferenciar dentro da célula em amastigotas, que é essa forma arredondadinha. Os amastigotas, então, eles ficam se multiplicando por divisão binária, ficam se multiplicando, se multiplicando. Então, agora, eles vão se diferenciar novamente em tripomastigotas. E vão, obviamente, romper a célula e vão ser liberadas na corrente sanguínea, vão estar no sangue da pessoa. Essas tripomastigotas, que agora estão na corrente sanguínea de uma pessoa que está doente, podem infectar uma grande diversidade de tecidos. Então, elas vão se espalhando pelo corpo da pessoa e lá elas vão se transformando em amastigotas novamente, porque estão dentro das células agora de outros tecidos. Antes, estava só próximo à ferida, agora está em outros tecidos do corpo. Isso é um ciclo contínuo, ela fica durante muito tempo assim. Claro que depois vai baixar a carga desses protozoares circulantes no corpo, mas ela vai ficar assim a vida inteira da pessoa. Agora, veja bem. Se chegar o barbeiro, o teratomínio, esse inseto, e picar a pessoa, imagina que o inseto não está com o protozoar dentro dela. Mas, ao picar uma pessoa, o inseto vai se infectar agora. Porque ele está ingerindo o sangue do hospedeiro vertebrado, nosso, ou da preguiça, por exemplo, que está no sangue dessas pessoas ou desses animais, estão os parasitas. Nesse momento, os tripomastigotas que foram ingeridos vão se transformar dentro do inseto em epimastigota, lá no intestino médio do inseto, do vetor. Eles ficam, então, nessa forma de epimastigota, se multiplicando por divisão binária. Lembra? Epimastigota não é a forma infectante. Só que o que acontece? Elas vão até na parte posterior do intestino do inseto, onde eles vão se diferenciar na forma infectante. Essa forma infectante é uma forma chamada também de tripomastigota, mas aqui a gente põe um nome especial, tripomastigota metacíclico, que é a forma que vai, sim, ser principalmente infectante para o ser humano. Fechou, então, gurizada? Agora, olha só. Voltando pra cá, você já entendeu o ciclo. Não é tão complicado, ok? Mas nós temos que entender que uma pessoa que adquire essa doença vai ter um período, até dar os primeiros sintomas, de cinco a duas semanas, de cinco dias a duas semanas, mais ou menos, com uma média um pouco mais de cinco dias. E no início, ela tem o que a gente chama de fase aguda, no qual o protozoário se multiplica muito rápido, e existem muitos desses protozoários circulando no sangue da pessoa. Essa, então, olha só, o número de parasitas no sangue é a fase aguda. Chega um determinado ponto que o teu corpo, o corpo da pessoa que está com essa doença, começa a produzir anticorpos e começa a diminuir drasticamente o número de protozoários no sangue. Então, chega um ponto que fica muito baixo quando a gente entra na fase crônica. Ou seja, o que é a fase crônica? Tem pouco protozoário circulando no sangue da pessoa, mas eles estão na forma de amastigota, intocáveis dentro das células dessas pessoas pederam. De células principalmente musculares, como coração ou intestino. Certo? E aí não tem cura. Fica a vida inteira. Pode ser que nunca desenvolva nenhum outro sintoma, porque eu já vou falar dos sintomas para vocês, ou pode ser que venha a desenvolver. A questão é que baixa demais. Então, a pessoa tem uma vida normal. Obviamente, volto a dizer, em algumas pessoas pode desenvolver os sintomas na fase crônica, depois de 20, 30, 40 anos. Certo? Então, é isso aí, basicamente. Agora, te liga assim. Quais são os sintomas? A gente vai dividir em sintomas na fase aguda. O que é a fase aguda? Logo em seguida que a pessoa ficou doente, que são o sinal de Romagná. É um sinal que dá num olho, só o olho. As pálpebras incham só de um lado. Porque, pensa bem, se a pessoa foi picada, ela coçou, mesmo que não tenha entrado por ali, ou mesmo que tenha entrado por ali o protozoário, você vai lá e coça o olho, você colocou o protozoário nessa região. Então, causa um edema, somente unilateral, de um lado. Esse é o sinal de Romagná. Ou tem o chagoma. O chagoma é a própria ferida, o vermelhidão que vai ficar no local da picada, onde você coçou e pela, pelo furime, né, da picada dele que entraram os protozoários, e nessa região fica avermelhado. E também pode dar uma febre baixa, porém contínua. Esses são, só que, claro, professor, e pode dar nenhum sintoma? Pode, pode ser assintomático, inclusive para a maioria das pessoas. Isso na fase aguda. Aí vem a fase crônica. Como eu falei para vocês, pode durar a vida inteira, como foi o caso da Berenice, sem dar nenhum sintoma. Outros casos podem dar sintoma. Então, nós temos três classificações. Principalmente a indeterminada, que a pessoa tem a vida inteira, não desenvolve nenhum sintoma. Isso em 70% das pessoas que têm doença de chagas, ficam nessa forma indeterminada. Ou seja, a pessoa vai morrer com 100 anos, sem nunca ter desenvolvido sintomas. Só que em 20%, eles adquirem a forma cardíaca, que esse protozoário, ao ficar nas células musculares do coração, o coração começa a aumentar. E aí vai ter vários problemas relacionados à insuficiência cardíaca. Aí pode matar, obviamente. E tem também a questão que fica do sintoma digestivo, que é a fase digestiva, onde eles vão se desenvolver em alguma região do trato digestivo, principalmente nos cólons, aqui do intestino grosso, ou no esôfago, causando mega esôfago ou mega cólon. E cresce mesmo, tem que fazer cirurgia. E aí dá vários outros problemas. Se dá na forma cardíaca, a pessoa vai ter desmaios, vai passar mal, até que poderá morrer dessa doença. E aí mata, a pessoa acaba morrendo quando pega uma dessas duas, ou seja, 30% da população, aproximadamente, pode desenvolver complicações que implicarão na morte dela. E aí que vem a grande pergunta. Qual é a proflaxia? Qual é o controle? Veja bem. Primeiro, melhorar as condições de moradia das pessoas. Pessoas que vivem em casas de pau a pique, que tem, sabe, aquelas entradinhas de barro e tal, isso não poderia ser aceitado. É muito simples os governos olharem para essas pessoas e construírem moradias adequadas para elas. Só que qual foi o problema? Hoje, mais da metade das transmissões de doenças de chagas não estão mais no ambiente rural. Vieram para as grandes cidades também. Certo? Então, hoje, o problema é muito maior. Mas, principal, se você faz as condições de moradia melhor para as pessoas, não tem... Onde é que vão se esconder os insetos? Não tem onde se esconder. Se não tem onde se esconder barbado, tem um ali, vai matar. Obviamente, não vai deixar um barbeiro na tua casa. Lembrando que, obviamente, ah, professor, eu vi um barbeiro aqui, na minha casa, me picotou com doença de chagas? Não. Estudos foram feitos durante o mestrado. Eu lia alguns artigos sobre isso para fazer a prova e foi feito estudos no qual, lá na casa de uma pessoa que estava com doença de chagas, ele estudava, tinha centenas de barbeiros atrás dos quadros, embaixo das camas, tudo escondidinho. E aí eles pegaram esses barbeiros e analisaram. É uma porcentagem muito baixa deles. A cada 100 barbeiros, menos de 10. Se não me engano, estava em torno de 3 ou 4% dos barbeiros. Eu tenho que confirmar esse dado, mas é bem baixo mesmo a porcentagem deles que realmente estão com o protozoário nele. Então não significa que tu foi picado por um barbeiro que tu vai ter doença de chagas. Vai ficar calmo, vai ficar tranquilo. Certo? E daí também tem a própria educação sanitária. A educação sanitária é você saber. Isso inclui para todas as doenças. Saber quais são as condições que tem que estar a tua moradia para que esse inseto não pique. Ou se você vê um inseto você vai matar, você vai tirar ele da sua casa. E aí também tem a educação ambiental que inclui o que? Veja bem. Quanto mais você destrói o meio ambiente, quanto mais você desmata, maior é o contato que você vai ter a partir daquele desequilíbrio com animais silvestres, com o próprio barbeiro que agora vai ter essa opção de ir para o ambiente silvestre. silvestre voltar para a sua casa e fica com essa troca. Não só para a doença de chagas, mas para todas as outras doenças, obviamente, que envolvem outros animais também. Combate ao barbeiro. Inclui também aqui na parte da educação sanitária também, mas o combate ao barbeiro eu quis colocar aqui, porque se não tem barbeiro, a principal forma de transmissão não vai acontecer. Controle em hemocentros, ou seja, doação de sangue. Isso já acontece hoje de uma forma muito eficiente. Está controle na transmissão da parte congênita de mãe para filho, tem tratamento. Significa que uma pessoa que tem doença de chagas vai ter um filho com chagas, desde que tenha o acompanhamento médico. E a própria vacina, que até onde eu li, ele está em fase final de teste. São anos que eles estão desenvolvendo essa vacina e tendo ela vai começar a aplicar para a comunidade onde tem principal chance de risco. E aí entra rapidamente aqui sobre diagnóstico e tratamento. Eu separei aqui o diagnóstico e tratamento. Eu vou falar para vocês, eu não gosto sempre, eu não sou médico, eu sou biólogo. Mas algumas vezes você vai fazer uma prova na parte da saúde e eles vão te cobrar qual é o diagnóstico, qual é o tratamento. Então eu vou comentar para vocês. Primeiro, o diagnóstico é muito simples. Como o Carlos Chagas fez antes mesmo de conhecer a doença, ele estava em fase de descrevê-la, ele fez uma anamnese. Ele perguntou, poxa, tua filha foi picada por um barbeiro? Na sua casa tem um barbeiro? E a partir disso ele foi desconfiando. Então o médico vai ver isso. Poxa, está com alguns sintomas. Vamos lá. Você fez alguma coisa diferente? Algum bicho te picou? Sabe? Quais são os sintomas? Como é que é a sua casa? Essa é a anamnese que o médico tem que fazer. E a partir disso, poxa, se a pessoa falou que um barbeiro picou depois de uma semana começou com febre, tem que desconfiar. E aí sim vai fazer o exame laboratorial. O exame laboratorial na fase aguda, o exame de sangue vai detectar o protozoário na corrente sanguínea. Ele é maior que a tua hemácia. Então ele está ali na corrente sanguínea. O problema é detectar na fase crônica. Na fase crônica tem tão pouco protozoário que às vezes fica indetectável. Não é fácil. E aí entra um, que é meio estranho, mas é o chamado de xenodiagnóstico que você pega um barbeiro, olha que louco, você pega um barbeiro, faz ele te picar, vai picar a pessoa que está sendo testada ali, e aí vê se o barbeiro vai, depois de alguns dias, ter protozoário dentro dele. Isso é uma loucura, mas também tem. E aí tem o próprio teste feito, Elisa, o teste Elisa, o PCR, para saber se a pessoa está com anticorpos circulando. Se você tem anticorpos contra o tripanossomo, significa que você tem o tripanossomo. E outra coisa, cura. Nessa fase não tem cura. Nos primeiros dois meses é possível com medicamentos bem fortes conseguir a cura da pessoa, mas tem que ser bem no início. E o tratamento é com medicamentos orais, como o benzonidazol e outros aí, só que obviamente são medicamentos que eu não posso tomar. Ah, vou na farmácia, agora a pessoa falou, não, tem que ter sempre a indicação médica, ok? E pessoal, assim, a linha que eu queria que fosse mais curta foi bem longa, mas é isso aí, gente, é isso aí. É muita informação, a gente poderia estar tomando um chimarrão, conversando sobre isso, que teria muito mais para falar, é um assunto muito curioso e sobretudo que acontece no nosso país, na América Latina também. Certo? Então vamos conhecer, vamos estudar e sempre estamos juntos. É isso aí, gurizada. Estou pensando se eu me esqueci de mais alguma coisa, mas eu acho que não. Então é isso, muita força, muita fé, muito foco, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, no final tudo dá certo e a gente terá muitas histórias bonitas para contar. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.